Fala galerinha do Youtube Se você é aquela pessoa que gosta de copiar sistemas operacionais então hoje aqui estão uma dica e estarão comparando o Google Non Launching e o Cortana da Microsoft então tá aqui aqui conhecer como app da Google e o Cortana que está em fase beta que vazou na internet ambos são assistentes virtuais o Cortana infelizmente vai estar em inglês enquanto o Google tem a opção já em português não usarei comando de voz pois estou gravando o vídeo então vamos lá comparar com o que nós temos vou ativar o serviço de localização do meu celular o Google Non Launching das notícias da minha região ou do que eu pesquiso com frequência no site no navegador isso é baseado no meu histórico então algumas recomendações já o Cortana das últimas notícias previsão do tempo como eu disse ele vai estar em inglês então a medição de grau vai estar em firehack em vez de grau Celsius e vamos perguntar tem que ser em inglês deixa eu mudar meu teclado para em inglês em inglês em inglês então vamos lá o 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